oi gente estamos aqui mais um vídeo nesse canal e acabei de sair da academia gente a gente veio aqui hoje é domingo a gente aproveitou pra vir um pouquinho e o sol está incomodando um pouco o olho mas vamos mostrar o que a gente vai comprar hoje para o churrasquinho vamos fazer vamos fazer um desafio né churrasco com 50 reais será que a gente consegue isso que vocês vão ver hoje chegamos aqui no frigo express vamos ver se tem alguma carne aqui para poder fazer no churrasco está com música alta aqui não sei se vou conseguir gravar mas a gente vai dar uma olhada aqui ver se tem alguma carne com a peça pequena né que que seja menos de 58 reais achei aqui a linguiça vou pegar essa aqui dos cana a 10 reais ela tá aí vou pegar essa linguiça a carne eu acho que eu não vou comprar por aqui que eu não achei a gente só achou espetinho aqui ó acho que vou pegar um espetinho de frango que tem aqui ó aí tem de 16 tem de 19 vou dar uma olhada aqui chegamos em casa e já tomei meu banho agora vou começar o churrasco e vou mostrar para vocês o que a gente comprou e os valores também tá deu certinho o valor vou mostrar aqui para vocês a gente vou mostrar o que a gente comprou a gente comprou esse pão de alho para fazer e aí a gente comprou lá no mercado é outro dia né quem assistiu o vídeo de a gente comprando a reposição viu que a gente comprou esse pão e deu oito e pouco se eu não me engano eu vou deixar passando os valores depois daqui eu vou deixar passando os valores das coisas que a gente comprou tá mas aí a gente comprou esse pão de alho que deu oito e pouco eu passei no sacolão peguei quatro tomates e uma cebola para poder fazer um vinagrete e aí a carne a gente pegou uma peça pequena que deu deixa eu olhar aqui deu 25 e 30 a peça aí a gente pegou essa daqui acho que tem menos de um quilo a carne e aí para duas pessoas dá suficiente esse tamanho de carne pegamos também a linguiça toscana e ó vou mostrar o valor para vocês aqui lá no sacolão deu 37 do tomate a cebola aqui no as carnes né deu 35 e 20 que foi a linguiça que a gente comprou e a carne agora a gente vai começar aqui fazer churrasco e vocês viram os valores aí deu menos que 50 reais né então a gente ficou faltando quatro e pouco se eu não me engano e aí a gente vai usar esse valor pra por exemplo a gente vai usar um pouco de tempero de sal essas coisas assim e aí já aproveita para ficar nesses 4 reais que a gente vai usar algumas coisinhas de casa né e aí já fica esse valor e agora vou começar aqui a fazer a preparar o churrasco eu peguei aqui a churrasqueira elétrica e é uma coisa que eu não falei pra vocês a gente vai fazer churrasco na churrasqueira hoje é porque já também já é uma economia né não vai precisar comprar cavão então já fica como uma economia aí a gente vai fazer aqui só vou encher de água aqui agora pra poder começar a fazer e o rafa está olhando um vídeo como fazer essa carne aqui que ele gosta de ficar olhando é o pessoal especialista né é de como fazer a carne e deixar ela mais suculenta aí tá olhando lá ele já vem preparar a carne e aí Se inscreva no canal. 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 Aí coloquei aqui a carne. Dei uma temperada antes. Normalmente tem para depois. Mas nesse caso eu temperei antes. Coloquei chumichurri. Coloquei sal de parrilha. E esse tempero aqui tem um monte de coisa. É steak dry rub. Tempero especial para churrasco. Então, aí a gente vai esperar ficar pronto aqui. Ele temperou, né? Colocou o pão e eu coloquei a linguiça. Agora eu vou começar a fazer o vinagrete. E vai ficar top esse churrasco, hein? Só com 50 reais, né amor? Ficou bem... Por incrível que pareça. Achei que ia dar bem... A Alane inventa essa presepada aí. Acho que não dá certo não. Só que tipo... A linguiça foi 10 reais. Aí o pão foi 8,50. Aí a carne deu o quê? 30? A carne deu 25,00. 20 e poucos. Foi um pedaço bem pequenininho que a gente pegou. Tava na promoção. Deu pra fazer 50 reais. Meio quilo, né? Tava mais ou menos o peso da carne. É. Sim. Meio quilo, gente. Bem pequenininho o pedaço que a gente pegou. Aí o tempero já tinha. E ela comprou acho que a salada por 3,50, né? É. Foi 3,7. O tomate e a cebola. Sim. Enfim, agora eu vou cortar aqui os tomates. Fazer um vinagretezinho com a cebola. E vou mostrando aí pra vocês. Música 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 O pão de alho já ficou pronto. Deixa eu pegar um pedacinho aqui. Nossa, tá bom escondiado, hein, mano? Hum. Tá bom? Barato, gostoso, saiu. Hum. E os panos estão tudo ali, ó, gente. Que não tem onde guardar e a gente colocou ali em cima. Música Muito bom. A gente comprou aquele outro lá na... Na mesma hora a gente foi hoje, né? Na frigo. Só que não é muito bom, não. Eu gostei, mas o Rafa, tipo... Parece uma gelatina. É, parece uma gelatina. Mas eu gostei do gosto. Só que, tipo, se você for comprar pão de alho, não é muito gosto de pão de alho, não. Hum. Mas é muito bom. E apimentado. Nossa, muito gostoso. Essa marca aqui, você mostrou a marca? Uhum. Zinho. É barato e gostoso, mano. Da hora. Muito boa. E a carne tá quase pronta. Como ela é fininha, né? Aí ela fica pronta rapidinho. Já ficou pronto um lado. E aí... O Rafa só vai coisar mais um pouquinho, né, amor? Pra não ficar... Curou por dentro. E a linguiça, ó, parece ser boa também. É temperada por dentro. Vamos ver, né? É. Muito bom. Limpei a louça aqui. Ficou uma baguncinha, né? Aí eu já limpei. O vinagrete também já fiz, gente. Coloquei só sal mesmo. Como não tem limão, né? Acabou o limão, vou ter que ir no mercado comprar. Aí eu só coloquei sal mesmo. E já ficou uma delícia. Que eu experimentei aqui. Ficou muito bom. E ainda tá aqui, ó. Nos prepara as carnes. Aí eu cortei outro pedaço aqui também, ó. É, o Rafa cortou no meio. Tá muito junto, muito grosso. Aí eu cortei. Inclusive vou temperar essa parte. O Rafa cortou no meio porque... É... Ia demorar pra assar mais, né? E é bem prático, gente. Quando você faz churrasco assim, né, amor? Bem rápido de fazer, né? É. Não precisou a gente coisar igual das outras vezes. Tipo, a gente só colocou as carnes aqui. O pão de alho fica pronto rapidão. E quando a gente faz com mais coisa, né? Acaba demorando mais pra ficar pronto. A gente demora mais pra comer. Mas enfim, vou esperar ficar pronta aqui a carne. Pra mostrar pra vocês como é que ela fica dentro. O pedacinho da linguiça já ficou pronto aqui, ó. Vou experimentar. E ela é bem temperada por dentro, né, amor? É, tem temperada demais. Vamos ver. Vai comer, ó? Experimenta aí. Hum! É. Mais ou menos. Ela é boa. Só que, tipo... Não é igual uma... Acho que esse temperinho dá um gostinho diferente. Mas é gostosa. Ó. O Rafa ficou pronto. Um... É, coisa mais. Eu quero bem assadinha. Ó. Pra lá. O Rafa vai cortar aqui agora a carne. Ó. Tá boa. Agora sim. Tá no ponto certinho, né? Tá, legal. E tá até molinho, ó. Vamos experimentar pra ver. Experimenta aí. Ó. Corta um pedacinho pequeno. Pega aí. Vê se tá boa. Hum! Essa tá molinha, ó. Nossa! É, então. Viu um pedaço mais nobre, né? E o outro veio um pouco mais durinho. Esse que tá mais nobre, né? Tem até mais caldo nele, ó. É. Deixa eu pegar aqui um pedaço pra ver. E a gente temperou bastante, né? Como é uma carne tão boa. Apesar de ser fraldinha, né? Fraldinha é boa, mas... Sim. Não é uma picanha assim, né? A gente temperou bastante pra deixar mais sabor. É. Ficou boa essa parte, né? Hum! Ficou boa. A linguiça... A linguiça a gente não gostou muito, né, amor? A linguiça tem umas partes durinhas. Mas, tipo assim, ela tem um temperinho que deixa ela gostosa. Mas tem umas partes que é durinha. Aí acaba ficando ruim, né, amor? É. Mas também por desconto, né, gente? É, a gente não espera muita coisa. É, não dá pra esperar muita coisa, né? É. Por desconto tem que fazer. Mas dá pra comer, é gostosa. Dá pra comer, tipo, ó. Dá pra comer. Ó a outra carne. Cortou aqui. Ó, certinho. Uhum. Essa ficou mais passadinha, né? Ficou boa. Olha, que delícia. Vou fazer o nosso prato aqui daqui a pouco. Como já tá quase tudo pronto, eu já fiz o prato. Coloquei um pão pra cada um. Mas a gente já comeu dois pãozinho desse. E coloquei o vinagrete. Aí eu vou só colocar a carne agora. Ó, o Rafa já tá colocando aí. E a linguiça, ó, gente. Tem uma parte aqui, ó. Essa parte aqui que eu tava falando, ó. Tem uns negocinhos duros. Mas se, tipo, você tirar isso daqui, dá pra comer de boa. Aí agora ficou assim. A gente vai comer agora. E quando a gente terminar, a gente fala a nossa opinião. Da nossa experiência de comprar churrasco e gastar só 50 reais, né? 50 reais, né? Terminamos de comer, gente. E o que você achou, amor, do churrasco? Ah, pelo valor, eu achei que ficou bom, né? A carne tem algumas partes que tá mais molinha, né? Se a gente temperou bastante, aí de outras partes tá um pouco mais dura. A linguiça, mais ou menos, mas dá pra comer tranquilo. A saladinha boa também, né? E o pão de alho, o pão de alho tava top. É, esse é o melhor. Nossa, muito bom. O pão de alho da Zinho, né, amor? Zinho. Da Zinho, ele é muito bom. E principalmente o apimentado. Que ele tem uma pimentinha, ele não é tão forte, né? É muito gostoso. E o que eu achei do churrasco, é, tipo assim, eu gostei por conta do valor. A gente pagou bem barato nas coisas. Só que, tipo assim, se fosse pra fazer de novo, acho que a gente não faria, né, amor? Não, tipo, se você tem dinheiro pra comprar uma carne de melhor qualidade, não faz sentido. Mas, ah, contou pouco dinheiro, quero comer uma carninha, um churrasco, aí vale a pena. Obviamente, nem de longe você vai ter a mesma qualidade que você investindo numa picanha, numa linguiça melhor, tal. Mas pra comer um churrasquinho, cara, é comível. Tipo, né, dá pra comer tranquilo. Dá pra comer tranquilo. É, eu gostei da linguiça, ela é bem temperada. Só o ruim que tem aquelas partezinhas duras, né? Mas se você tirar, dá pra comer tranquilo. A linguiça, nem que a linguiça tava ruim, mas aí tinha umas partes duras no meio. Acho que, não sei se era pimenta, tempero. Aí fica ruim que você morde parecendo um osso, sabe? Mas se você tirar, fica tranquilo, dá pra comer. E a carne, tinha umas partes que tava bem macia, tava bem gostosa. O Rafa temperou com os temperinhos, ficou bem top. Mas essa foi a nossa opinião, gente, sobre o churrasco. A gente gostou, né, amor? Sim. Você quer dar uma nota pro churrasco ou não? Ah, pelo valor eu dou a nota 7. Tá bem, dou a nota 7. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. É nóis!